Um domingo infelizmente muito triste faleceu após uma breve doença o nosso talentoso e querido ator. Assista esse vídeo até o final para você entender todo o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. O ator Tiago Martins sofreu um acidente durante as gravações da série Cidade de Deus da HBO Max, necessitando de seis pontos na cabeça. O ocorrido não levou a alterações no cronograma das gravações, mas preocupou fãs e equipe. — Numa cena de conflito, acabei me machucando, porém nada demais — explicou o ator ao jornal O Globo. Um pouco assustador por ser um corte na cabeça, mas os médicos e bombeiros foram super antenciosos comigo. No final deu tudo certo, seis pontos e histórias para contar. Completou mostrando tranquilidade. Nas redes sociais, o ator chegou a brincar com o incidente, compartilhando uma imagem do corte na parte de trás da cabeça e agradecendo a equipe que o atendeu e a produção HBO Max. Seis pontos e seis parafusos a menos. — Seguimos — escreveu Martins. — Outras declarações feitas pelo ator revelam seu senso de humor mesmo em um momento delicado. — Acidente de trabalho, tudo em paz por aqui. Ontem foi um dia intenso, mas está valendo a pena. A série Cidade de Deus se passa 20 anos após os acontecimentos do famoso filme Homônimo, no qual Tiago Martins também participou. A obra está sendo gravada na Comunidade 12 do Singa, em São Paulo, e já enfrentou outros desafios, e já enfrentou com agressões por policiais militares, contraparte da equipe e o assalto de uma vã da produção. Além disso, o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro anunciou que investigaria as gravações da série por supostamente envolver mais de 30 pessoas sem registro profissional. — Entretanto, como a série não está sendo produzida no Rio até o momento, a investigação estaria fora da alçada da entidade carioca. — Pois é, gente. Infelizmente, aconteceu essa situação complicada com o nosso ator Tiago Martins. E essa foto aí que vocês estão vendo foi após ele ter ido ao médico. — E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E se vocês gostam bastante do ator Tiago Martins e acompanham a sua carreira desde o começo, eu peço que deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Nós vamos agora para a última e também muito triste notícia. — Um conhecido ator tailandês apelidado de 800 milhões de atores faleceu em 20 de março de 2024 aos 54 anos. Ele estava lutando contra uma doença de pele rara chamada pemfigoide, buloso, há 5 anos. Sua esposa, Orahai Krabram, anunciou sua morte nas mídias sociais, afirmando que ele faleceu pacificamente de pressão arterial baixa em uma infecção da corrente sanguínea do Hospital Saimai, em Bangkok. — Ela também expressou sua gratidão pelo apoio e amor de fãs e amigos durante sua doença. — O Inai Krabtu, apelidado de Mack, lutou contra um permigóide valentão por quase 5 anos. Sua esposa contou sua jornada de tratamento, que começou com o tratamento médico convencional no Hospital Shulankoglu. Ele então tentou vários tratamentos alternativos, incluindo a busca de remédios espirituais, pedindo perdão a sete credores kármicos. Vários monges famosos participaram das cerimônias de perdão. — O penfigoide buloso, a doença autoimune da qual o famoso ator sofreu, é causado por uma anormalidade no sistema imunológico. É uma doença crônica da pele, caracterizada pela formação de bolhas, com uma taxa de incidência de 3 casos por 100 mil pessoas. É relativamente raro. — Infelizmente, perdemos o nosso talentoso ator, que com certeza vai fazer muita falta. Então, nós desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, mais uma vez, humildemente, eu peço, por favor, que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações todos para vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente postar aqui. — Fazendo isso, o YouTube entende que vocês estão assistindo, curtindo, compartilhando nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Uma semana que se inicie abençoada a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.